Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente está ensinando vocês aqui, a como está adicionado no atalho de iconizar a tela inicial no seu aparelho, tá pessoal? Você tem alguns aplicativos, né? Quer trazer aqui para a tela inicial do seu aparelho e não sabe como está fazendo isso? Bom, é bem simples, tá? Você vai vir aqui, né? Vai vir aqui a sua tela de aplicativos. Vai selecionar o aplicativo que você quer, tá? Vai você vai pressionar e você vai clicar em adicionar a tela inicial ah mas eu não quero nessa tela eu quero mudar para outra você vai vir aqui e vai arrastar aqui para outra tá vai clicar aqui ah mas eu quero só deixar essa tela inicial não quero essa secundária você vai pressionar a tela inicial aqui vai aqui nessa outra e vai clicar nessa lixeirinha tá depois disso você vai vir aqui aqui vai continuar adicionando os aplicativos aí tá geralmente eles vão vir aqui para cima mas basta você pressionar eles e arrastar para onde você quer tá pessoal bom basicamente é isso tá espero que esse vídeo tenha ajudado até o próximo vídeo tchau